Não, não é possível Pode crer, Watt, que porra é Puta que pariu, velho, como é que eu tenho a rumo da desgraça? Ah, o Razamante falando que esse mortal aí é o mortal do Master System Mortal Kombat 5, Sub Zero Edition, que desgraça que é isso Mas que que é isso, mano? Puta, agora eu quero ver essa porra Mas como é que você achou essa Mortal Kombat? Tá aí, Digão, vamos jogar outra dessa aqui Salve, Leandro, firmeza, mano Quem que é, Leandro? Chegou aí Olha o Leandro Ah, MK5 É de Mega Drive Dois de barriga, rapaz Esse bagulho tá me dando dois de barriga, olha esses jogos aí Fizeram no paint isso aí, mano Sub Zero com o bate-tempo do Sally Monks na Índia Ah, de aventura, mano Puta, que pariu Ah, é o Mortal Kombat 3 É isso mesmo É isso mesmo, é igual aquele do Play 1 Ah, é o Mythologies do Mega Drive Nossa É, mas fizeram um mod mal feito Ih, dá esse gelo aí Que mod mal feito Olha lá, ele abre Ele dá uma bica no bucho lá e sai, ó Sai sangue do bucho Esse aqui é o canela, hein? Olha lá, sai sangue da canela Isso aqui não é mod, isso aqui é mods Ai caramba Olha isso, mano Olha isso, ele tá dando o golpe do Scorpion Meu Deus Nossa, se quiser eu quero dançar ali em vez de bater Só um monte de tomate, pra lá é pra cá, mano Olha, vários ketchup Sai pra lá, Keno Pega e espirra aí, ó Espirra aí, ó Você não pode me deter, Keno Cuidado, cuidado, cuidado Olha a lapa de sangue que arranca Cuidado pra goteira aí Nossa, vai, bateu a cabeça na lâmpada, velho Nossa, morreu pra goteira, mano Meu Deus E nessa casa tem goteira? É que você tem que fazer o shimmy na goteira, pô Tem que fazer essa dança aqui, ó Morreu pra goteira, né? Olha lá, meteu o mecodinho Meteu a dança da goteira, velho Só faltou pro chocalhos ali na mão dele Pegou pro... O Daigo Caralho, a goteira é pior que o Shao Kama Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo Tranquilo, goteira Ai caraca, velho Nossa, mano, eu não vou conseguir E quanta goteira é essa, velho? Caralho Caralho Esse jogo tá muito pior que o Rugal Última tentativa, hein? É, última vida também, né? Tem nem checkpoint, velho Olha lá, já começa dançando pra aquecer Caralho, trecutadinho, velho É igualzinho Já meio tranquilão Agora vai Uma dançadinha pra poder esquentar Ih, cara, ele virou pro lado errado agora Ah, ele cresceu, ele cresceu Ah, ele vai de um walker agora Nossa, meteu o... Olha, ele é de um walker É uma dica, ele toma uma cacetada e cai pra lá Prendi o esquema Vira aí pra lá E aí Oxi Oxi Bando real No clube, velho É que meteu bem tranquilo Vamos lá de lado Desceu uma pilata sem avisar, sem nada Eu vou falar o bagulho pra você, imagina o Shinnok O Shinnok não, olha essa dancinha O Shinnok Como é que é o nome daquele boneco que é o deus do vento, igual a Cyndel lá Então, esse daí é o último chefe desse jogo Pô, mó sacanagem, caiu um puta numa pilastra ali que matou Foi uma cacetada só, velho Um dinossauro dançando junto com o Sub-Zero, o Adamant está pedindo Vou passar de Machavel Dá o ré na goteira O porrete aí, ó Onde que saiu aquele porrete? Eu estou encanado com o porrete, hein É aí, ó, é aí, ó Vem do quadro aí, ó Vem do quadro É aí, caralho É aqui? É o quadro ali, ó Eu vou dar uma pisadinha aqui Opa, opa, opa Dança aí, opa Oxi Me enganou, velho Eu vou ficar sem mandíbula hoje Chega, chega desse aqui, velho E aí, ó